Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Cheguei agora, estou bastante cansado, mas já produzi uma matéria para o site tratando sobre a posse do governador do Piauí no tal Consórcio Nordeste, ele agora é presidente do Consórcio Nordeste e a matéria que eu produzi, ela fala sobre os 48 milhões e 700 mil reais que foram aplicados pelos governadores do Nordeste através do tal Consórcio com o dinheiro do combate ao Covid-19, recursos que foram repassados pelo governo federal para combater essa pandemia e que foram empregados na aquisição de 300 respiradores para pacientes que nunca chegaram ao seu destino. Pense bem, são 48 milhões e 700 mil reais. É um dos maiores escândalos que nós temos na atualidade brasileira a utilização indevida, os desvios propriamente ditos, de recursos de combate ao Covid-19. Uma pandemia terrível que se apodera de toda a espécie humana de uma hora para outra e governadores numa das regiões mais pobres do Brasil que deveriam cuidar de proteger a saúde da população realmente se utilizam indevidamente desses recursos de acordo com denúncia do Ministério Público Federal que agora está na alçada da investigação policial federal junto ao Superior Tribunal de Justiça. Mas essa é a matéria que nós produzimos para o site e eu queria convidá-lo a acompanhar lá o nosso site para ler, para compartilhar, para comentar. Então, tonyrodrigues.com.br O nosso tema de hoje é essa questão que envolve a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela decidiu ingressar com uma queixa-crime contra o Tico Santa Cruz, que é aquele compositor do Detonautas. É um cara que tem uma ideologia, se é que existe ideologia em nosso país, uma tendência para a esquerda. Ele é um admirador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um dos que ficaram órfãos com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, é um tipo de gente que não adianta você perder tempo. Mas, mesmo assim, a primeira-dama decidiu que iria e foi até uma delegacia de polícia, registrou queixa para dar notoriedade a uma composição que até então não tinha recebido qualquer tipo de adesão do público. Ou seja, se a primeira-dama não tivesse tomado atitude nenhuma, é bem provável que essa musiquinha de categoria inferior, feita pelo Detonautas, divulgada através das redes sociais, não tivesse ganho em qualquer tipo de engajamento. A música começa com uma agressão, uma coisa terrível, uma coisa de baixo nível. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Essa musiquinha já começa dizendo que vai dar uma porrada na boca de alguém, que eu imagino deva ser da própria primeira-dama. Depois faz ilações sobre R$ 89 mil que teriam sido depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama com o aval do presidente Jair Bolsonaro. E aí ele começa a fazer provocações sobre a família do presidente, o próprio presidente, os filhos do presidente, que estão na política. Isso aí não é problema nenhum você fazer críticas quando elas são construtivas. E a arte, ela também existe para isso. Eu não vejo a não ser o ato abjeto que contém o primeiro parágrafo desses versos, que é dar porrada, etc. Isso aí é uma coisa fora do contexto. Mas o que eu critico não é a música em si. O que eu critico não é a produção artística e cultural em si, porque eu acho que isso é normal do processo democrático. O que eu estou criticando é o fato de que o Brasil é um país alimentado pelos escândalos. Nós tivemos inúmeros escândalos de corrupção ao longo dos governos do PT. Eu vou citar aqui somente dois dos que são mais conhecidos, do próprio senhor Tico Santa Cruz, o escândalo do Mensalão e o escândalo do Petrolão. Fora todos os seus satélites, porque nós tivemos nos governos do PT tantos escândalos que é impossível quantificá-los e nominá-los num vídeo aqui para o YouTube, que tem no máximo 10 minutos de duração. Acho que esse também não vai ficar com isso tudo. Mas o fato é que são muitos escândalos. E não teve musiquinha, não teve protesto, não teve absolutamente nada que indicasse a indignação do artista com tudo aquilo que se fez contra o país. Vou dar aqui outros exemplos. 13 milhões e 700 mil desempregados. A imprensa perseguida, aquela imprensa que não quadunava com os desmantos, com os maus feitos do PT. Os jornalistas impedidos de exercer o seu trabalho. A tentativa de implementação de um conselho nacional que viria única e tão somente a regular e censurar os meios de comunicação para atender o preceito principal do PT, que era assumir o governo de maneira ditatorial, como fez Chávez na Venezuela, o país vizinho, onde a eleição existe. Mas ela não é o pressuposto fundamental da democracia. Para que haja democracia, é preciso que haja a junção também de uma série de outros fatores que não estão presentes na Venezuela, como, por exemplo, a liberdade de pensamento, que o PT queria sequestrar e sequestrou. Pelo menos o senhor Tico Santa Cruz sequestrou. Agora ele está livre. Pode fazer e dizer o que bem entende. Mas claro que a primeira-dama ingressou aí com essa ação, com essa queixa-crime, que vai ser instaurado um inquérito, se é que não já foi feito isso, e a partir dali ele pode ser denunciado pelo crime propriamente dito, dando-nos a honra à imagem da primeira-dama. Caso isso aconteça, ele vai responder a um processo e poderá, ao fim, ter que pagar uma indenização. Ou seja, não representa nada, porque geralmente as indenizações pagas por essas pessoas, elas têm a sustentação dos seus próprios coleguinhas, elementos que faturaram muito alto nos governos do PT através da famigerada Lei Guanei. E aí, de certo modo, a gente até entende a indignação desse pessoal. Quer dizer, o problema todo está no corte dos recursos destinados de maneira graciosa, de maneira facilitada a determinados elementos da música popular brasileira. Vou dar aqui alguns exemplos. Artistas como Luan Santana, como Chico Buarque, como Maria Bethânia, como Gal Costa, como Caetano Veloso, todos eles se abrigaram debaixo das asas, debaixo do guarda-chuva generoso do PT, que distribuiu dinheiro para quem não produz, para quem não trabalha, ou para quem já tem dinheiro demais. No caso desses artistas, que poderiam se utilizar dos seus shows, dos seus espetáculos, para obter os seus recursos e deixar o dinheiro da cultura, o próprio grupo Detonautas, para aqueles jovens, para aqueles artistas que não têm oportunidade alguma. Então, é uma questão política, sim, mas uma questão, principalmente, de agressão, de provocação, de tentativa famigerada de mudar a realidade do nosso país. Porque crime sempre houve, somente agora que se vê. Que se puna se tiver realmente acontecido esse depósito, que se investigue, que se apure, que Dona Michele seja punida na forma da lei. Mas que não se defenda elementos como o Lula, que não se defenda pessoas sem prerrogativa institucional, política, como a senhora Dilma Rousseff, e todos aqueles que utilizaram indevidamente as verbas da lei Guanê para receber e não oferecer absolutamente nada em troca ao nosso povo brasileiro. Bom, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.